Olá pessoal, vamos continuar a nossa videoaula de correção de português, livro Eu Gosto Mais, página 91. Emprego de mal com L, o contrário de bem, mal com U, contrário de bom, mais com I, contrário de menos, e mais sem I, que pode ser substituído por porém. Primeiro quesito, estamos na página 92. Observe a capa deste livro e responda, eu não coloquei a capa. Letra A, antônimo, é a palavra que tem sentido contrário ao de outra. Qual é o antônimo de bom, mal com U? Letra B, qual é o antônimo de mal com U? Bom. Letra C, só por brincadeira, reescreva o título desse livro, trocando bom e mal com U por seus antônimos. Ruivão, o lobo, mal com U, com cara de lobo bom. Segundo quesito, complete as frases com mal com U ou mal com L. Letra A, não faço mal a ninguém, mal com L. Letra B, Roberto se comportou mal, mal com L. Letra C, ele era um aluno mal, mal com U. Letra D, disseram que Caloca passou mal ontem, mal com L. Letra E, ele ficou de mau humor após ter agido daquela forma, mal com U. Letra F, o time se considera mal preparado para tal jogo, mal com L. Letra G, Antônio sofria de um mal curável, mal com L. Letra H, ele não é um sujeito mal, mal com U. Terceiro quesito, complete as frases com mais, com I, o contrário de menos ou mais, sem I, que pode ser substituído por porém. Letra A, gosto muito de viajar, porém, mas sem I, não tenho dinheiro. Letra B, tenho vontade de comer menos quando faz frio, tenho vontade de comer mais, mas com I. Letra C, meu amigo me criticou, mas sem I, ele gosta de mim. Letra D, o mundo precisa de mais amor e compreensão, mas com I. Letra E, a mãe e o filho discutiram, mas sem I, não chegaram a um acordo. Letra F, você quer mais razões para acreditar em seu pai, mas com I. Quarto quesito, escreva as frases substituindo mais por menos, mais com I, por menos, e mais sem I, por porém. Letra A, a artista recebeu mais aplausos que seu colega. A artista recebeu menos aplausos que seu colega. Letra B, as árvores são necessárias, mas as pessoas não as respeitam. Letra C, hoje há mais ararinhas azuis, mas as pessoas não deixam de aprisioná-las. Hoje há menos ararinhas azuis, porém as pessoas não deixam de aprisioná-las. Página 94, primeiro quesito, a resposta pessoal. Segundo quesito, também tem resposta pessoal. Caprista na sua correção. Um grande beijo e até a nossa próxima videoaula.